Quer aprender a fazer esses topos de bolo cortadinho, eletronicamente, de uma maneira super fácil? Fica até o final que eu vou ensinar o pulo do gato pra vocês. Fala galera da área de comunicação visual, eu sou o David, pra quem não me conhece. Hoje vamos pra mais um vídeo aqui. Dessa vez eu vou trazer um tutorial de uma maneira diferente, uma pegada nova, mais voltada pra área de gráfica rápida. Fica até o final do vídeo e já deixa o like e dá confiança aí que eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante esse vídeo. Cara, dá muito trabalho gravar esse conteúdo. E a única coisa que eu peço pra vocês é que, cara, solta o dedo no like, se inscreva aqui no canal, só um cliquezinho aqui. E de quebra, deixa um comentário aqui na aba de comentários. Isso vai fazer com que esse vídeo alcance muito mais pessoas e o YouTube vai entender que esse assunto, que esse tema, que esse canal é um canal relevante pra um mercado de comunicação visual. Então se inscreve, solta o like e também deixa um comentário. Então pessoal, tô aqui com o meu coral já aberto aqui. E eu vou ensinar vocês de uma maneira bem simples como que a gente cria um topo de bolo. Topo, não sei como que o pessoal chama aí na região de vocês. Aqui o pessoal fala topo, topo mesmo. Eu já tenho uma aqui, já tô com o meu aqui pronto, a arte. Eu fiz esse topo de bolo e falei, cara, eu vou aproveitar e ensinar a galera como que a gente faria isso aqui na Open. Atualmente não é um serviço que a gente faz, nossos clientes nos procuram, esse serviço a gente não faz, até porque pra Open não é um serviço que compensa tanto assim pra fazer. Mas pra quem tá iniciando é uma boa ideia, pra quem tem uma máquina de impressão a laser, ou até mesmo uma máquina que imprime em papel fotográfico, é uma boa pra iniciar e começar a ganhar uma graninha. Tendo essa arte aberta aqui, a arte vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem. Caso vocês queiram, eu vou disponibilizar pra vocês. Tem vários temas que a gente antigamente fazia e não é o foco do vídeo, mas eu vou deixar na descrição essas artes. Aí você vai me falar assim, David, como é que funciona esse topo de bolo? É o seguinte, você vai ter aqui ó, digamos que é uma peça mesmo. Ele vai ter um recorte em volta disso aqui. Aí você vai falar, beleza, como é que eu vou fazer esse recorte? Vou fazer na tesoura? Não, se você tiver uma máquina de corte a laser, você consegue fazer tranquilamente. Como que você vai fazer essa arte de corte? Eu vou ensinar pra vocês. Como que eu faço? Se você tiver uma maneira que você acha mais rápido, mais prático aí no Corel, cara, tranquilo. Pode adaptar aí, eu só tô trazendo ideias pra vocês. Como que eu, David, faço? Eu venho aqui na opção, geralmente já transformo em bitmap. Eu venho aqui na opção rastreio. Eu vou no rastreio rápido mesmo. Como vocês estão vendo, ele rastreou. O que que eu faço? Eu coloco tudo em uma cor só. Aí eu arrasto pra cá. Arrastando pra cá, eu vi que essa parte aqui era do meu PNG que tava meio bugado. Então eu vou deletar essa parte aqui que não me serve. Essa aqui também. E ficou a placa certinha, ó. Lembrando que eu coloquei tudo em uma cor só pra ficar mais fácil pra eu me entender. Se eu voltar pra cá, jogar pra cima, ó. Jogar pra cá. Ele vai dar uma forma exatamente do formato que eu quero. Você vai falar, pô, David, eu posso cortar ele rente aqui? Cara, você pode. Só que tem algumas variações durante a impressão, na hora de você exportar o arquivo pra fazer o corte. Então, às vezes, não é muito bom. O que que eu recomendo? Você faz um corte aqui, ó, branco, até pra ficar melhor no seu bolo, sei lá, porque... É, fica mais fácil de você ver tendo uma bordinha branca. Então o que que eu faço? Eu soldo tudo. Aí vocês tão vendo que deu uma bugadinha aqui no core? Eu quebro aqui, soldo de novo. Beleza. Aqui ele zerou. Eu venho na ferramenta contorno. Coloco aqui uns dois milímetros de distância. Separo ela com o CTRL K. E aí já tá pronta a minha primeira parte. Tá vendo? Talvez vocês não estão entendendo agora, mas logo vocês vão entender. Aqui, nessa parte de baixo aqui da carreta, é a mesma coisa. Pessoal, lembrando que eu não falei no início do vídeo, eu tô com uma folha A3, mas pode ser A4. Vai depender da sua impressora. Aqui eu tô com uma A3. Eu já joguei de lado aqui pra ficar mais fácil pra mim. Essa peça aqui já tá pronta. Se eu colocar um contorno aqui, ó, eu consigo ver que ela... Vou colocar vermelho pra vocês verem melhor. Ela tá certinha. Beleza. Coloquei a parte vermelha aqui. Agora eu vou fazer essa parte aqui, ó. Aqui tá meio separado. Aqui essa parte da cabeça. Eu meio que fiz uma montagem aqui bem simples. Tá meio separado. Eu vou converter tudo em bitmap pra virar uma imagem só. E vou fazer a mesma coisa. Rastreio rápido. Ele rastreou. Eu vou arrastar pro lado o meu rastreio. Fazer igual eu fiz no primeiro. Deletar o que não me interessa. Colocar tudo de uma cor só. E soldar. Soldou. Eu volto pra cá. Alinho ele aqui certinho, por cima. E vou na ferramenta contorno e coloco os mesmos dois milímetros. Essa parte eu acho que ficou bem fácil pra vocês entenderem. Acho que não tem dúvida nenhuma. Eu vou acelerar essa parte do vídeo pra vocês verem eu fazendo tudo isso aqui. Beleza? Pessoal, voltando aqui. A gente já fez todos os contornos aqui da imagem. Como eu acelerei o vídeo, acho que deu pra vocês entenderem. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Por que que eu deixei sólido e não deixei, por exemplo, só o contorno aqui, ó. Por que que eu não deixei só o contorno? Igual vocês podem ver, eu tenho que ajustar aqui, né. Porque fica mais difícil eu pegar ele. Eu vou explicar agora, vocês vão entender. Pra mim fazer o corte, eu preciso de uma guia. O que que eu faço? Eu crio um retângulo aqui, tipo uma borda. Essa borda, ela tem que sair na impressão. Porque ela vai ser uma guia. Vou jogar ela por cima aqui de tudo. Control Home. Vou duplicar ela apertando mais. E aí, eu vou pegar tudo isso aqui, ó. E deixar dentro desse quadrado aqui, ó. Porque ele vai servir de guia na hora do corte. E agora, o que que eu faço? Eu saio selecionando apenas os arquivos de corte. Por isso que eu deixei vermelho. Selecionei tudo, ó. Vou arrastar pro lado pra vocês verem. Eu coloco como contorno, né. Tiro o preenchimento. E aqui, se vocês verem, ele tá alinhadinho, ó. Dois milímetros. O que que eu faço? Agrupo tudo. Pego uma das linhas que eu dupliquei. E separo o corte da impressão. Agora, eu posso jogar essa linha aqui pra cima de tudo. Como vocês estão vendo aqui, esse branquinho aqui tá sobressaindo. Então, eu jogo pra cima de tudo. E agora, é só partir pra impressão. É, a partir de agora, eu não vou filmar mais a tela. E agora, é partir pra impressão. Esse arquivo aqui, eu vou cortar ele na minha máquina de corte. E eu vou cortar a laser. CNC laser que a gente tem aqui. Do lead laser. O que que eu vou fazer? Vou exportar ele em DXF. Vou exportar na minha área de trabalho mesmo. Depois eu levo pra máquina. Exportei em DXF. Tá aqui. Na minha área de trabalho. E esse aqui eu vou imprimir. Da agora pra frente, eu vou... Não vou filmar mais a tela. Que vocês vão entender qual que é o processo de corte e tudo mais. Mas, por enquanto, acho que tá bem simples pra vocês entenderem, né? Então, pessoal. Essa aqui é uma cônica Minolta C308 da MN Laser. É um equipamento que a gente super indica pra quem tá começando aí a investir na empresa e quer pegar firme na produção de gráfica rápida. Até por ser um equipamento bem robusto. E que aceita pauleira mesmo, pessoal. Essa aqui você pode mandar a impressão que ela vai imprimir tranquilamente. E claro, com a qualidade sem igual. E a gente recomenda a galera da MN Laser, que são especialistas nesses equipamentos aqui. Pessoal, e eu vou mandar aqui agora uma impressão nesse papel aqui. Papel cocher, 250 gramas. A3. Por que que é o ideal você usar um papel com a gramatura alta como o 250? Porque na hora que você cortar ele, ele vai ficar naqueles palitinhos e vai ficar mais firme. Ó, já tá saindo aqui a nossa impressão. E olha só a qualidade dessa impressão, galera. Olha. Cara, perfeito. E agora eu vou mostrar pra vocês o pulo do gato pra cortar isso aqui facilmente. Bora lá? Pessoal, aqui já com o nosso papel impresso, o que que eu vou fazer? Vocês lembram que eu coloquei essa linha aqui em todo o desenho, em volta de todo o desenho. Se vocês observarem, eu coloquei em volta de todo o desenho. O que que eu vou fazer? Eu vou simplesmente vir aqui, ó, e cortar na esquina. O pessoal fala esquina, que é onde aqui as linhas se encontram. Eu vou cortar aqui, ó, nos quatro cantos. Tá vendo? Ó, vem aqui. Corta aqui. Corta aqui. E por último, o quarto canto aqui. Não precisa ser definido o tamanho exato do corte. É só você cortar nos quatro cantos. Feito isso, vamos lá pra nossa máquina de corte a laser. Pessoal, aqui na nossa máquina de corte a laser, é claro que você pode estranhar, falar Pô, David, eu preciso de uma máquina desse tamanho aqui pra cortar um topeiro, um topo de bolo. Claro que não. Mas como é a máquina que a gente tem, nossa máquina, ela tem dois por um de área de corte. Do brabo, Lidio Laser. Pra quem não tem ainda equipamento a laser, quer investir no equipamento a laser, procura o Lidio. Ele não vende só equipamentos grandes assim. Ele tem equipamento de entrada. E o Lidio, ele tá com a gente aí desde a nossa primeira laser. Até hoje, essa nossa primeira laser é negociada pelo Lidio Laser. É uma laser bem pequena, 60 por 40. Mas esse é o assunto do vídeo. Voltando, a gente tá com a nossa máquina de corte a laser. Aqui, ó, eu peguei um pedaço de ACM, um retalho. Tá vendo que o corte até não ficou bem feito, é um retalho mesmo. E esse retalho vai servir de base pro meu corte. Ah, David, eu não tenho ACM aqui na minha empresa. Tem que ser ACM? Claro que não. Pode ser um MDF, um acrílico. Dificilmente você vai fazer isso com um acrílico. Você vai sacrificar um acrílico desse tamanho, mas caso você queira. Qualquer material, qualquer chapa que você coloque, que dê pra arriscar aqui com o corte, vai funcionar. Por que que eu coloquei aquela linha ali em volta? Vou explicar pra vocês. Aqui no RD Works, eu já importei meu arco. Um detalhe que eu não falei pra vocês, é que eu coloquei o contorno de fora de uma cor. E o corte de outra. No caso, eu coloquei preto e vermelho. Poderia ser outra cor? Claro que poderia, não tem problema nenhum. Só que isso aqui vai facilitar e ajudar a gente a alinhar o papel na hora de fazer o nosso corte. Por que? Esse contorno de fora, já vou mostrar pra vocês quais as configurações que eu vou utilizar. Eu vou colocar nos dois a velocidade de 100 e 20 e 30 na potência de corte. Como é papel, você pode colocar 100 tranquilamente, que ele vai cortar de boa. Mas o detalhe importante, você vai mandar primeiro essa parte preta em cima do ACM ali, pra ele riscar o ACM. E depois você poder posicionar o seu papel e fazer o corte da parte interna. Vamos fazer isso aqui na prática, vai ficar melhor de entender. Vou ligar a laser ali, vai ficar um barulhão, mas eu acho que eu consigo explicar mesmo assim. Pessoal, laser ligada. Já posicionei ela aqui, ó, na ponta do nosso ACM. Eu vou dar um pulso aqui pra vocês verem. Vou marcar origem, pra ela começar o corte dali. E vou mandar o meu corte preto. Tá vendo que ele tá no preto, que é a parte de fora? Eu vou marcar como yes. E na parte vermelha, que é o miolo, a parte onde vai ser... Essas pecinhas eu não vou mandar agora, eu vou deixar como no. Porque pra mim não é interessante nesse momento. Vou dar um start. E ela já vai começar a riscar o meu ACM. Pra que que vai servir essa risca aqui? Essa risca, eu vou abrir aqui pra facilitar. Essa risca, ela vai servir pra mim alinhar a minha folha A3. Feito a risca, ela vai voltar pra minha origem. Eu vou só chegar ela pra lá sem mexer na origem. Deixei ela lá quietinha, só mexi na seta. E eu vou vir aqui, ó, com a minha folha A3. E alinhar... Você lembra que a gente cortou aqui, pessoal? Vou alinhar nos quatro cantos esse corte aqui. Como eu tô com uma mão só, eu vou alinhar e logo eu mostro ele alinhado pra vocês. Pessoal, já alinhei aqui, ó. Se você olhar, ele segue aqui o canto certinho, o quadradinho. Por isso que eu cortei nos quatro cantos. Você fala, Deijo, eu precisava cortar nos quatro? Não, se você cortar aqui e aqui, já vai dar certo. Mas eu gosto de cortar nos quatro pra eu conferir certinho. Conferir, tá tudo certinho? Você lembra que eu cheguei ela pra lá? Eu só vou voltar pra minha origem apertando o ESC. A minha máquina já vai voltar automaticamente pra minha origem após eu apertar o ESC. Se você olhar, eu vou dar um pulso aqui. E o pulso tá na minha origem. Feito isso, o que eu tenho que fazer? Eu vou lá no meu RDWorks. E aqui eu mudo o ESC do contorno de fora pra NO, dando dois cliques. E boto o ESC no vermelho. Já tá configurado a potência e velocidade, ó. Velocidade de 100. Potência 20 e 30. Vou dar um START aqui. E como ele já tá tudo alinhado, ele já tem uma referência, ele já vai começar o corte do meu topper. Se você olhar, ó, o corte tá perfeito, galera, ó. É bom você ir auxiliando e puxando o papel, porque o próprio vento do compressor vai levando ele pra longe. Mas eu vou acelerar essa parte aqui do vídeo e logo eu volto pra mostrar o resultado final pra vocês. Pessoal, corte feito. Eu vou chegar aqui a minha caneta de laser pra lá, pra vocês verem. E olha só. Perfeito, pessoal. Olha, eu vou tirar esse excesso aqui pra ficar mais fácil de vocês verem. Pessoal, desliguei a laser aqui pra ficar menos barulho. Mas olha só o nível de perfeição desse corte. Olha só. Cara, fica perfeito. E por isso que eu acho legal colocar os 2 milímetros. Porque caso ele desalinha um pouquinho pra cima ou pra baixo, ele não vai cortar nada na sua arte. Igual aqui, ó. Desalinhou um pouquinho pra cima. Mas fica 100%. Eu tenho certeza que o seu cliente não vai reclamar disso. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo. Espero que tenha ajudado vocês aí. E espero que vocês ganhem dinheiro com esse material. Porque pra gente, em um certo momento, foi muito importante esse tipo de material. Então é isso. Se você gostou, deixa o seu like. Deixa o comentário. Se você faz de outra maneira, fala aí pra gente que eu quero saber, viu? Não se esqueça de seguir a nossa página no Instagram. E no TikTok, arroba CVDicasBrasil. Valeu? Fui!